A todos e todas, bem-vindos a mais um ano. Estejam muito bem aconchegados, porque hoje vocês embarcarão na jornada sobre Concept Art na Wildlife, a maior empresa do Brasil. Então eu conto com vocês para que vocês fiquem atentos, porque o meu convidado de hoje, ele é brabo. Conversei com ele antes de começar o evento e já é isso, gente. Pode se preparar, porque vai valer a pena. Não peguem papel e caneta, prestem atenção, porque o conhecimento vai ficar aqui e depois, se vocês quiserem, o vídeo vai ficar gravado no YouTube e vocês vão poder acessar, enfim, anotar o que vocês quiserem. Mas agora, fica aqui comigo, que vai valer a pena. Deixa eu puxar minha apresentaçãozinha, para a gente poder começar esse evento. Se eu estiver falando rápido, é muito importante vocês me avisarem. Às vezes eu me animo, né? Eu sou carioca, então às vezes eu vou falando muito rápido, as pessoas não me entendem. Então me avisem no chat, porque eu estou vendo todos vocês. E inclusive, eu quero aproveitar que eu disse que eu sou carioca, para saber de onde vocês vieram. Então me digam aí de onde vêm vocês, né? Se vocês vêm de São Paulo, do Rio, que nem eu. Se vocês vêm do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, da Amadozônia, de Roraima. Eu estou em contato com várias pessoas de vários lugares do Brasil, e é sempre bom saber se as pessoas que estão aqui no chat comigo também são dos diferentes cantos do nosso Brasilzão. Então, enquanto vocês respondem, já que existe um pequeno delay, inclusive saibam disso, sempre que eu falar alguma coisa, eu vou esperar um segundinho para saber de onde vocês vieram, entendeu? Quais são as perguntas que vocês... Quer dizer, quais são as respostas das perguntas que eu estou falando para vocês. Então, as respostas chegaram aqui, vamos ver. Temos gente do Paraná, opa, e aí Gustavo do Paraná. Temos Tiago do Rio, Larissa do Rio, Guilherme de Campinas, William de SP, Gustavo de Recife, Rio, Fortaleza, Rio Grande do Sul. Nossa Senhora, muita gente de muito lugar, muito bom saber. Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro. Pós de Iguaçu, quem diria? Olha só, São Paulo. Ok, então temos uma presença forte aí do Sudeste, faz parte, mas estou vendo pessoas de outros lugares também. Bahia acabou de chegar, duas pessoas da Bahia, Santander, Minas, é isso. Estamos recheados, só falta o Centro-Oeste, se não me engano. Se a gente tiver alguém do Centro-Oeste aqui, acho que a gente completa o Brasil inteiro e é isso que a gente quer. Vamos seguir aqui com nossa apresentação. Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Miguel Paulino, faço, é, olha só, sou Miguel Paulino, desenvolvo jogos desde 2015, né, como desenvolvedor ainda, então ainda não trabalhei em uma grande empresa. Meu sonho sempre foi criar esses jogos autorais ali, né, que mexem com o coração das pessoas que jogam eles, mas trabalhar em grande empresa também é muito bom, né, porque, assim, dinheiro, a experiência, inclusive hoje, acho que eu até preferiria trabalhar em uma grande empresa no começo do que fazer jogo wing, mas isso aí é discussão para outro momento. Vamos focar aqui na apresentação e no nosso talk de hoje. Então, desenvolvo jogos desde 2015 aí, quando comecei a ganhar dinheiro com o jogo, acho que esse é um divisor de águas muito importante, né, quando você faz seus primeiros dinheirinhos, seus primeiros reais fazendo um jogo, mas em algum momento aí decidi parar para me especializar um pouco mais, só que numa área completamente diferente. Comecei a fazer mestrado em psicologia na Universidade do Porto. Então, eu falei nosso Brasilzão, mas nesse momento eu estou em Portugal falando com vocês, me especializando um pouco mais para depois voltar para jogos e desenvolver junto com todos e todas vocês aí também. Além disso, sou podcaster no DevTalk.br, um podcast sobre desenvolvedores de jogos brasileiros. Então, toda semana a gente também traz algum desenvolvedor aí para falar sobre um tema mais filosófico, né, do desenvolvimento. Se não me engano, o nosso último episódio foi sobre como se todo jogo deve ter um modo fácil. Trouxe Game Designer da Wildlife, inclusive, para falar sobre isso e foi muito interessante. Se vocês querem, se vocês quiserem dar uma conferida, é só procurar lá no Spotify, DevTalk.br, que vocês vão ter acesso aí. Ou então, se quiser saber sobre todo o meu trabalho, é só entrar no Linktree aí, Miguel Paulino, que a gente também se esbarra por lá e continua conversando. Agora, já falei de mim. Quero saber um pouco mais de vocês, né? Agora que eu já sei de onde vocês vieram, eu vi que mais gente chegou aqui. Quero saber qual o nível de experiência de vocês com jogos. Se vocês são um, né? Se vocês já são alunos aqui da EBAC, já estão aprendendo a desenvolver jogo, ou então, vocês vêm aqui toda semana, deementemente, me ouvir com os meus convidados para aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de jogos. Ou se vocês são dois, e vocês estão migrando de área, né? Às vezes, vem gente aqui de enfermagem, de nutrição, de arquitetura, de ciência da computação, e que está querendo mudar aí um pouco a sua área para jogos, porque quer trabalhar com o que realmente ama. Então, se vocês forem dois, eu quero saber, inclusive, de onde vocês vêm, tá bom? Qual é o curso que vocês vêm, para a gente entender também o que a gente pode abordar aqui para ajudar vocês a começar nessa carreira de jogos aí. Ou então, se vocês são três, se vocês estão aqui por puro conhecimento, que vocês já desenvolvem jogos, mas vocês viram que, pô, a gente convidou o Senior Game Artist da Wild Life, e vocês querem saber um pouco mais como é que é o desenvolvimento de concept art na maior empresa do Brasil. Então, estão chegando alguns números aqui, temos uns, então, muito bem-vindo aí, Lucas, que já é. Geraldo, será que é o Geraldo que eu estou pensando? Geraldo também é um, então, temos o Henrique, temos muitas pessoas, um, dois, três, estão chegando aqui as respostas. Estou vendo que as pessoas já estão falando, inclusive, os cursos, né? Então, tem aqui gente de artes visuais, maneiro, Melissa, tem gente que trabalha com animação 2D e 3D, outra pessoa que faz artes visuais, design gráfico, acho que é até justo, né, gente? Uma galera que já trabalha com arte, que é migrata a jogos, porque jogos, assim, sem querer criar preferidos aqui, mas jogos é muito melhor, né? Sinceramente, vamos convidar. Agora, continuando a apresentação, depois eu vejo aí as respostas de cada um de vocês. A EBAC é que a gente está sediando esse evento aqui hoje. Se você está no YouTube, venha para o site da EBAC, porque é pelo site que a gente pode conversar e vocês podem aproveitar algumas vantagens exclusivas também para quem está participando ao vivo. Então, a EBAC tem mais de 25 mil alunos, mais de 60 cursos nas mais diferentes áreas, arquitetura, audiovisual, programação, marketing e jogos, obviamente. E os cursos da EBAC são presenciais, online ou híbridos. Os cursos de jogos, especialmente, são online, porque a gente está mexendo com tecnologia aí, né? Então, é importante estar atualizado. Porém, vocês sempre terão todas as vantagens que a EBAC tem aí, elas são muitas e eu vou falar só no final para vocês, para a gente poder aproveitar nosso evento hoje. A EBAC tem um foco muito grande na sua carreira. O nosso objetivo aqui é fazer com que você aprenda o que é falado, feito no mercado, né? É isso, no mercado, para que você possa, assim que você terminar de estudar com a gente, entrar no mercado e brilhar. E aí, quem sabe, até voltar como convidado ou convidada que eu vou trazer para entrevistar. Então, essa é a minha meta, inclusive. E, por isso, de 100% dos nossos professores são profissionais do mercado. Professores e convidados. Eu só chamo gente que trabalha no mercado e os nossos professores também trabalham. Então, se vocês quiserem entrar no LinkedIn aí dos nossos professores e ver onde eles trabalham agora, vocês vão ver. É na Cocu, é na WebCore, é na... Ai, agora vai faltar os nomes, meu Deus. Super... Super... Putz, esqueci. Tudo bem. Mas vocês entram no LinkedIn e aí vocês vão ver. Ah, na Puga, por exemplo, na Puga é professor de concept importantíssimo. Enfim, todos trabalham em empresas de jogos, então vocês têm certeza que a gente vai ensinar o mais atual aí para vocês. E quais são essas empresas parceiras, né? Temos a SPCine, a Unreal, a Unity, que são empresas que... Pocada em jogos, né? Assim, com 60 cursos. Então, tem empresas também que não são de jogos, mas com os cursos que não são de jogos. Mas aí de jogos estão sempre com a gente, pensando aí em como melhorar os cursos para fazer de vocês grandes desenvolvedores e desenvolvedores de games. O curso que permite a gente estar fazendo esse evento aqui hoje é o curso de concept de arte para jogos. Então, se vocês estão aí querendo migrar para jogos, o curso de concept teatro foi preparado especialmente para você aprender do zero, se não souber de nada, e um pouco mais também, se já souber alguma coisa. Existem especificidades em jogos que só quem sabe, só quem já mexe com isso vai poder te ensinar da melhor forma possível e da forma mais rápida também, né? Porque é importante a gente não ficar um ano para aprender uma coisa tão simples que, enfim, poder ser ensinada em um mês, em uma aula, em duas aulas, né? Enfim, para vocês que estão participando aqui do nosso evento ao vivo, é claro que vocês vão ter vantagem, né? Esse vídeo, como eu disse, vai ficar gravado no YouTube para você enviar para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu pai, para a sua mãe, porém, vocês que estão aqui vão ter vantagens exclusivas. Primeiro, um desconto no curso de concept de arte. Então, se você ainda não é aluno, se você é um dois ou um três, já se prepara, que o nosso objetivo aqui é também dar a oportunidade de você se tornar um aluno ou aluna e começar a sua carreira com o desenvolvimento de jogos. Nosso bônus número dois é um bônus gratuito para um level up na sua carreira, porque todo mundo sabe que você precisa falar uma língua específica aí para desenvolver jogo, é importantíssimo e a gente vai te ajudar com isso. O três é porque vocês sabem, inclusive vou perguntar para o nosso convidado aqui hoje, que para fazer concept de arte para jogo, vocês usam uma ferramenta específica, entendeu? O mercado usa essa ferramenta específica e é por isso que se você fizer parte do curso de concept de arte, você vai ganhar junto um outro curso que vai te ajudar a fazer os seus concepts, beleza? E o quarto, quarta vantagem para fechar esse pacote de vantagens, é um e-book gratuito sobre game engines ou engines. Se vocês não sabem o que são game engines ou engines, vocês se preparem aí, porque vai valer a pena e esse e-book vai ajudar você a até escolher qual engine você quer utilizar no começo da sua carreira. Agora, vamos falar dele. Nosso convidado de hoje, certo? Vou chamar ele, porque senão vou ficar aqui falando um monte. Nosso convidado de hoje é o Marco Hurtado. Como eu disse, ele é Senior Game Artist na Wildlife Studios, hoje produzindo arte para o Zuba. Para quem não sabe, eu vou repetir, porque isso é muito importante, a Wildlife Studios é a maior empresa de jogos do Brasil. Então é uma honra estar com esse fera nesse gigantesco artista do mercado para falar com a gente hoje. E além disso, ele é formado em propaganda pela Universidade de São Judas Tadeu. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado, como aí artista, e mais de 6 anos de experiência com games. Então ele tem muita coisa para falar para a gente e é por isso que eu vou chamar ele agora. Chega aí, Marcos, bora começar esse evento. E aí, está me ouvindo? Opa, estou ouvindo. Beleza, beleza. Então, Marco, preparado? Temos aqui muita gente ouvindo a gente, gente de todo lugar do Brasil. Não sei se você acompanhou o chat aí, gente, com todos os perfis diferentes. Então, se prepara, porque as perguntas vão ser cabulosas, hein? Boa, pode mandar. Pode mandar? Beleza. Então, a primeira pergunta, tem uma curiosidade que eu tenho. O que essa faculdade de propaganda aí ajudou na sua carreira como Senior Game Arts? Qual foi a relação? Bom, foi assim, né? Eu comecei lá e o meu objetivo era ser diretor de arte de agência, de propaganda e tal. E só que me deparei com a situação que se eu virasse diretor de arte de uma agência, eu ia desenhar menos, eu ia produzir menos. E um amigo meu me falou, cara, por que você não vira ilustrador publicitário? Aí eu falei, pô, será que dá uma grana boa? Será que dá para viver bem com o ilustrador publicitário? Aí ele falou, ó, vai lá conhecer, conhecer o 6B Studio, que na época era um dos maiores estúdios da América Latina e tal. Aí eu fui lá conhecer, fiquei impressionado com a estrutura e falei, cara, eu sou ilustrador, não sabia que tudo aquilo lá foi construído por ilustradores, né? Então, comecei minha carreira aí como ilustrador publicitário e aí passaram, assim, né, 15 anos, mais ou menos, e passei por diversas experiências até que cheguei na Watch Life, onde eu uso esses conhecimentos de ilustração, que é a minha base, né, para aplicar isso para jogos, né? Então, no final, esse conhecimento prévio, né, te ajudou a começar. E isso é muito interessante porque tem muita gente que é dois aqui hoje, né, no evento, e tem gente que está querendo migrar também. De certa forma, foi isso que você fez, né, você migrou para jogos, foi para jogos. E aí, qual, uma dúvida, né, tentando ajudar essa galera que está vindo de artes visuais, de design gráfico? Você acha que são faculdades, são backgrounds que vão ajudar para quem quer começar em jogos? Eu acho que, dependendo da sua função, você precisa ter um conhecimento onde você vai aplicar isso, né? Então, se você sabe desenhar, mas é uma coisa, agora, como você aplica isso, é outra. Então, você precisa desenvolver o Game Developer Mindset, né? Então, você precisa já entender que aquilo, tudo que você faz é aplicado, né? Então, por exemplo, você faz um personagem super legal, mas entenda que ele precisa ser traduzido para uma quantidade de polígonos super baixa, por exemplo, dependendo do jogo, da estrutura do jogo, né? Então, você vai fazer um concept mega complexo? É melhor não. Uma fase de ideação, tudo bem, você está idealizando, está explorando, mas quando você vai partir para o jogo mesmo, ele tem que ser fácil de, ele tem que ter uma estrutura boa para que o modelador fala, pô, legal, vou traduzir isso com tranquilidade, porque senão você vai dar um problema enorme para o modelador que vai ficar inventando coisas que você não desenhou. Então, é bom desenhar de frente, de trás. Então, é, tem várias manhas ali do desenvolvimento de jogos, né? Que você precisa fazer. Então, às vezes, um curso que já tem essa ideia de professores que trabalham na indústria, por exemplo, você vai pegar isso logo cedo, né? Esse mindset, né? Um dos maiores erros que eu vejo acontecer no mercado, né? Quando a pessoa está começando, é essa questão do de costas, né? Porque quando você está jogando um jogo, o jogador, ele não vê o personagem de frente, ele vê geralmente de costas. Então, é muito importante desenhar as costas e ela ser até atrativa para o jogador. Se não é só um negócio acontecendo ali, não tem, enfim, nada que ajude o jogador de fato. Então, é um conhecimento muito interessante e que só quem trabalha com jogos, né? Acaba tendo que dar esse clique aí para você perceber. Sim, e tem uma frase que eu gosto de falar, assim, às vezes, de passar para a galera que está começando, que é assim, quando você desenvolve uma arte, você, para jogos, você está enaltecendo, seu grande objetivo é enaltecer as qualidades do gameplay. Então, por exemplo, se os personagens usam bastante as mãos, né? Ela é muito importante, então, você deixa elas com uma leitura mais fácil, né? Mais clean. Se o personagem, ele é super ágil, você tem que fazer ele com um design um pouco mais, com uma aparência de uma pessoa ágil, né? Então, são cuidados que você tem para já passar qual é a mecânica do personagem, né? Você está traduzindo a mecânica para o visual. Com certeza, exatamente. E aí, eu puxo até, eu fico até pensando, quais são as principais coisas, quais são os principais conhecimentos que você aplica no seu dia a dia, sabe? São conhecimentos muito avançados sobre jogos especificamente? Qual é essa rotina? É, acho que, em primeiro lugar, é saber que você está desenvolvendo um jogo, né? Então, tudo que você for fazer, ele tem que ser aquele design aplicado, né? Você não pode fazer à toa um grande objeto ali no personagem que ele não vai usar, não vai ser útil, né? Então, você tem que simplificar a comunicação. No fundo, a gente está comunicando. Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, assim, ficar sempre guardado na cabeça. Estou comunicando o quê, né? Então, isso tem toda, isso é tudo dentro do game developer mindset, né? Então, você precisa estar preocupado que você vai desenvolver um jogo. Em relação à parte técnica de desenho, os fundamentos, ele permeia o dia a dia, sempre. Então, pô, às vezes alguém pode olhar e falar assim, pô, isso é muito básico, né? Ah, valores, ah, eu sei, valores, você pega ali e faz uns estudinhos de valores e vai. Então, isso, na verdade, não é básico, isso é fundamental. Então, é o dia a dia, você precisa ter uma noção boa de estrutura de desenho, porque ele precisa girar, né? Esse personagem, ele vai se movimentar, mesmo se for 2D, mesmo se for de plataforma, de alguma maneira o personagem está se movendo, né? Bastante no jogo. Então, o seu concept, ele precisa ter uma estrutura boa, que é uma noção tridimensional do personagem, né? Então, valores, que é uma coisa absurdamente importante, eu acho que na pintura, no jogo, visualmente, eu acho que isso está em primeiro lugar, falando de técnicas de pintura, técnicas de imagem, né, em geral. Acho que valores estão em primeiro lugar, porque se você tiver cores que os valores estão muito próximos, você perde até noção de profundidade, né? Então, talvez os alunos já possam ter visto alguns exemplos de primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, isso é essencial para um jogo, né? Você ajuda a dar uma profundidade legal, você entende o que está longe, o que está perto, e você olha para o que é mais importante, né? Imagina que você está fazendo um jogo mega confuso, com cor para todo lado, com valores lá do fundo do cenário, você nem vai interagir, só que está brigando com o personagem que está aqui na frente, você está com medo de levar um soco do vilão, mas você nem viu o vilão porque confundiu com o fundo. Então, assim, existe um monte de jogo assim, né, infelizmente, mas tem jogos maravilhosos também, que sabem fazer, comunicar muito bem, né? Então, acho que valores... Então, o game mindset, em primeiro lugar, é óbvio, né? E aí, de técnicas de desenho, valores, acho que ter noção de cores é essencial, está muito próximo, né? Saber brincar com cor, né? Por exemplo, você vai fazer um personagem e que o poder dele está no braço. Usa... É uma boa você usar, por exemplo, uma boa prática, né? Você usar cores bem sutis, com um valor tonal, ou valores, em geral, bem próximos, bem reduzidos. E onde está perto do braço, onde vai ter aquele poder dele, que é o principal do personagem, põe um... a gente chama de accent color, né? Uma cor que se destaca bem, um vermelho bem forte, com um valor bem alto, que você fala assim, pô, tem um lance ali com aquele braço, você já está comunicando bem, sabe? Se não, você vai ter que explicar tudo para o jogador, né? Com certeza. É isso. Uma corzinha que destaca um ponto em específico, um jogador quer ir, tem que ir, por exemplo, já faz toda a diferença nessa comunicação. Até... Eu ia comentar que, se você faz um line-up de personagens, né? E aí você faz, ah, um personagem com estrutura, ele é mais gordinho, mais fortinho, ele anda um pouco mais devagar, então ele aguenta mais tiro, né? Ele aguenta mais soco, mais porrada. Só que, para ele dar um soco em alguém, para ele acertar alguém, ele tem que chegar perto dessa pessoa. Então, imagina se ele fosse um tanque, né? Um cara que aguenta muita porrada, e ao mesmo tempo ele é super ágil. Então, assim, ia ficar... É apelativo demais, né? Então, você já passa um design que você fala, esse cara é pesado, ele deve andar devagar. E aí você tem um line-upzinho, então é legal, é uma boa prática você falar assim, ah, essa cor vai ser desse personagem. Toda vez que eu vejo essa cor rapidamente ali no cenário, andando daquele jeito, eu já sei quem é o vilão, mesmo sem olhar. Com a visão periférica, você já sabe quem está chegando perto, qual estratégia você vai usar, né? Vai todo mundo começar a jogar o Zuba, e preste atenção nisso, se prepara. Pode prestar. É tudo bem pensadinho lá, né? Mas quando chega em skins, vira uma bagunça. Mas uma bagunça boa, divertida. É sempre assim. Skins aí, pode. Mas eu vou até aproveitar que o Lucas Fereck fez uma pergunta, e convidar todo mundo que está ouvindo. Eu acabei focando mais nessa questão do design gráfico, dos artes visuais, que são as pessoas que acabaram falando um pouco com os seus cursos aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas específicas sobre o curso de vocês também, e como é que isso pode ajudar, como é que você pode fazer essa migração, manda a pergunta, que eu vou anotar aqui, e eu vou fazer para o Marco, tá? Aproveitem esse momento, de estar conversando diretamente, através de mim, né? Fazendo essa intermediação, mas de estar conversando diretamente com o Senior Game Artist, na World Life. E aí, Marco, eu até pergunto, porque às vezes, chegam pessoas aqui que também não sabem nada sobre o jogo, né? A gente está falando aqui algumas coisas que até fazem parte da arte, os fundamentos do desenho, mas o que é um concept artist e por que ele não pode faltar no jogo? Ou eu posso, tipo, não ter um concept art no jogo e quais são as consequências disso? Concept art, então, respondendo rapidamente, né? Concept artist, ele não pode faltar no jogo. Então, o que é o concept artist? Ele tem uma função de criação. Então, você pega as mecânicas do gameplay e atrelado a uma visão do diretor de arte. Então, o diretor de arte, ele olha o gameplay, ele entende ali as mecânicas do jogo e ele pensa numa visão. Essa visão, ele traz com um board, com várias referências, com fotos e tal, e aquilo vai inspirando os artistas nessa fase exploratória de pré-produção. É onde entra o concept artist. Ele pega todas as informações de gameplay, mais o board de direção de arte, a visão, e começa a desenvolver. Porque o diretor de arte, ele não vai produzir necessariamente. Ele vai pegar fotos, inspirações em animais, plantas, outros jogos, e você vai fazer assim, bom, eu não vou copiar aquele jogo, vou fazer um rechap disso, daquilo, e começa a fase exploratória. E é aí que você vai lendo tudo isso e traduzindo isso para um jogo só. Então, eu chamo que essa produção, ela é um funil aberto. Então, você faz várias explorações, tal e tal. E aí, vem o diretor de arte, o game director, eles olham, o time todo conversa e chega num consenso, pô, gostamos dessa linha. Aí é a hora de afumilar a produção de novo. Então, você tem uma fase exploratória e depois você vai finalizando esses concepts até o concept final. Que aí ele vira concept de produção. É aí que o modelador vai pegar e vai falar, pô, legal, vou começar a desenvolver isso. e aí outros profissionais vão pegar também. Então, essa é a grande função do concept de artes. Daí vem até a importância de você não ficar, assim, se você quer ser esse concept de artes do começo, da produção, da pré-produção, você precisa estar aberto a ter vários estilos artísticos também. Porque eu imagino que essa fase de exploração também envolve muito isso. Testar vários estilos para que você entenda qual é o estilo que vai melhor se adequar ao jogo que você está criando. Sim, sim. Como é que você faz para até tentar treinar novos estilos, né? Eu vejo muita gente que tem um estilo próprio, né? Ou foca num estilo só e vai, vai, vai e acaba não diversificando. O que você acha que é melhor, mais indicado nesse começo? Então, eu, pela minha formação em publicidade, ter trabalhado em publicidade por 15 anos, praticamente, eu sei que peguei diversas campanhas de diversos produtos diferentes onde perdem coisas realistas, coisas com estilos malucos e tal. Então, eu fui aprendendo diversos estilos. Eu me encaro mais como um artista de produção, assim, né? Então, para ajudar a desenrolar uma produção e não necessariamente um artista que vai postar coisas, postar não, assim, por exemplo, fazer uma exposição, uma arte com um estilo próprio e tal. Eu acabei não... Eu sei que muitas pessoas olham e falam assim, ah, eu reconheço o estilo dele. Mas não é algo que eu foquei tanto. Eu foquei mais em produção, né? Então, nisso, você acaba pegando algumas manhas de variar estilo. Mas um exercício muito bom para isso é realmente copiar. Pega um artista que você gosta e copia. O primeiro exercício que eu passo para algumas pessoas que eu dou mentoria é, assim, do básico mesmo. É decalcado. Você pega uma folha vegetal ou dentro do Photoshop mesmo um layer bem opaco, assim, branco em cima de algumas fotos e desenha por cima. Então, pode ser foto, pode ser estilos de outros artistas que você admira e você vai pegando a manha, copiando as pessoas, né? Depois você já aumenta o seu vocabulário artístico, né? Sim, exato. E eu até... Nossa, está surgindo muita pergunta aqui, mas eu também fico cheio de perguntas para fazer, porque é muito maneiro. Vou até perguntar. O Photoshop, ele é uma coisa essencial? Porque tem algumas ferramentas que são gratuitas, né? Mas quando, sei lá, se eu quiser uma vaga na Odd Life, eu tenho que saber mexer com o Photoshop. É. Falando de Photoshop em si, ele é muito básico no sentido de que precisa. não tem como não trabalhar com artes digitais, assim, e não manjar de Photoshop. Então, ele é absurdamente essencial. Eu já usei alguns outros softwares, tem softwares muito bons por aí. Por exemplo, eu gosto demais do Procreate, mas como eu estou aqui na minha workstation, eu tenho Photoshop, eu tenho um plano lá de Photoshop, que eu uso particularmente também. então, para mim, é uma delícia, assim. É a minha ferramenta que eu mais usei na vida toda, assim. E vale muito a pena, porque mesmo pagando a subscription deles, a assinatura, você faz uns trabalhos e isso já se paga, né? Sim. Então, vou até deixar, galera, tranquilo aí. Se você não sabe mexer com o Photoshop, uma das vantagens tem a ver com ele, tá? E da pergunta aqui, é claro, querendo saber, por curiosidade, mas eu também trabalho com jogos, né? Então, eu sabia de alguma forma que o Photoshop era essencial e é muito bom essa confirmação com você, Marco. Muito obrigado aí, né? Às vezes as pessoas chegam aqui e falam, ah, tem várias opções gratuitas, né? Mas, quando a gente fala sobre mercado, o mercado utiliza algumas ferramentas que são necessárias, porque elas são, como você disse, básicas, né? Já estão muito estabelecidas. Então, até vale às vezes você começar com um Inkscape, um Inpe, um Gimp, um Gimp, mas no final, quando você vai para o mercado, as pessoas usam isso, né? E se você não souber usar, você já está um passo atrás de quem sabe usar, né? E aí eu vou postar umas perguntas, então, de quem está aqui, tudo bem? Até uma pergunta que eu devia ter feito antes, porque é de terminologia. O Gustavo Henrique Batista, da Silva, perguntou, o que seria um line-up? Um line-up, você tem um jogo que tem, por exemplo, o Overwatch. Ele tem diversos personagens. Vamos, vamos só por exemplificação, falar que tem dez. E aí você vai ter um, você vai colocar um personagem do lado do outro e fazer comparações, né? Ver qual é o tamanho deles, um em relação ao outro, quais são as cores que cada um tem. e se você criou ali de personagens muito parecidos, você tem um problema, né? Então, você pensa, putz, esses daqui ficam praticamente idênticos, vai se confundir no meio da batalha. Então, eu vou mudar a cor dele, vou mudar a altura, vou mudar a forma. O line-up é colocar todos enfileirados para você fazer comparações entre eles. muito bom. Então, Gustavo, espero que tenha respondido a sua dúvida. Eu acho que, inclusive, eu não daria uma resposta tão boa quanto essa. Eu ia fazer muito mais resumindo, muito mais simplista, né? Então, muito bom até absorver esse conhecimento agora. Tem mais outras aqui que são boas, então, existe um momento de perguntas, tá, gente? Onde eu deveria fazer essas perguntas, mas eu estou curioso, então eu vou fazer essas perguntas aqui. O Felipe Rinschede perguntou, para trabalhar com concept hoje, é interessante focar só no 2D e no estudo de design ou diversificar estudos entre 2D e 3D, mesmo que generalista? É, eu, você consegue trabalhar com concept focando só no 2D. Isso é bem tranquilo mesmo. Eu, eu particularmente fiz muito 3D e minha base é 3D, né? Eu comecei como um 3D artist há muitos anos atrás, lá para 2000, assim, já estava trabalhando com 3D. E, então, assim, hoje em dia eu uso porque como eu já tenho essa base, para mim é divertido. Então, eu vou para o ZBrush, faço uns personagens bem esticados, assim, por quê? E aí eu desenho em cima, fico variando pose, variando ângulo, desenho, vou criando. o meu processo criativo, ele é bem diversificado, porque eu me enjoo fácil de fazer sempre as mesmas coisas. Então, eu gosto de ficar variando as formas de fazer, de executar uma criação, né? Então, sim, o 3D vale a pena, mas dá para ser só 2D. Isso não é bom. Eu também, porque eu faço a mesma coisa todo dia, nossa senhora, já começo a pensar em formas de diversificar essa coisa que eu faço de igual, entendeu? Então, inclusive, eu estou todo dia aqui, gente. Vocês vão ver que eu vou sempre apresentar de uma forma diferente, justamente para vocês terem uma apresentação diferente também. Eu vou, não, vou fazer mais uma pergunta só, que eu fiz antes de todo mundo, eu esqueci aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é especial para você. A pergunta do chat é do Lucas Felix, e ele perguntou se é necessário ter um curso de desenho para ingressar no mercado de jogos, tipo, em concept art para jogos. Ele estuda por si, por si só, e queria ficar ciente disso. Ó, não importa se você tem um curso ou não, tá? Sendo bem franco. Se você tiver um trabalho incrível, e é o que a gente está procurando, né? Então, assim, se dentro da empresa a gente tem uma necessidade e você vem com a solução, vem, preenche esse espaço, falando de desenho, não importa o que você fez, né? Dá para ver que a gente vai conseguir utilizar esse trabalho. Agora, fazer um curso, eu te coloco em contato com pessoas, você pode aprender com os professores, os professores te ajudam a conhecer outras pessoas do próprio mercado, e aí você, eu vi esses dias um cara falando assim, se você tem uma dúvida ou alguma coisa, você pode, você fica assim, pô, eu vou batalhar muito, vou quebrar minha cabeça e vou resolver esse problema sozinho. Isso não é uma boa solução. A melhor solução é quem conhece muito desse assunto que pode me ajudar. Então, além de você aumentar o seu network ali, a quantidade de pessoas que você conhece, você já vai pegar alguém que já passou por erros que você não precisa passar de novo. Ele já vai te dar um atalho muito bom, e vai passar a experiência dele para você. Então, é isso. Eu acho que um curso é super necessário, mas se você já tiver com todos esses atributos aí, não é necessário ao mesmo tempo. Não sei se foi claro. Acho que foi, acho que foi. Essa balança, você pode aprender muita coisa sozinho, mas se você tiver alguém te guiando, mentorando o seu caminho, você vai fazer esse caminho muito mais rápido. E no final é sempre sobre o quão rápido você quer chegar onde você quer chegar. Você quer demorar dois anos porque você está fazendo tudo sozinho e você vai ter que literalmente inventar a roda? Ou você quer que alguém te fale, olha, existe um círculo que vai te ajudar a se movimentar muito mais rápido. Ele se chama roda, então você não precisa inventar ela, ela já existe. Então é isso, acho que espero que tenha respondido para você, Lucas. Se tiver qualquer outra dúvida, pode mandar aqui e a gente responde mais uma vez. E aí, Marco, a minha pergunta para você é sobre isso também, aproveitando que você falou um pouco sobre o seu trabalho e o que vocês procuram aí. Qual você sente que é a maior diferença ou a maior diferencial que a Live Life procura nos seus artistas? Se você puder falar sobre isso, obviamente. mas o que você sente que geralmente você vê e você fala esse artista não está preparado e esse aqui está preparado? Eu acho que assim, quando a gente olha o portfólios, se você vê ali que tem alguns problemas fundamentais, como por exemplo, há uma noção espacial do personagem naquele ambiente ou perspectiva. Perspectiva tanto do cenário quanto do personagem dentro do cenário, os valores, a comunicação em si, pô, saquei. Beleza, isso daí são os fundamentos. A partir disso, o quão criativo a pessoa foi na hora de executar isso. Então, por exemplo, vou até dar um exemplo de um artista que eu admiro muito, que já trabalhou com a gente lá, é o Vitor Quaresma. Ele tem um trabalho absurdo, se a galera quiser procurar aí o trabalho dele, é muito legal. E o que mais destaca no trabalho dele para mim é a criatividade. Ele tem ali uma pegada dele, que são as criações dele, tem um trabalho tão fino, tão elegante, de maquinários antigos, misturado com personagens, com bonecos, é muito massa. Então, você fala assim, pô, esse cara é muito criativo e essa daqui que é a pegada dele. Ele não está copiando outros caras, ele não está se perfazendo, ele está sendo ele mesmo. E quando você vê autenticidade em um artista, é assim como pessoas no dia a dia. Quando você vê alguém autêntico, é mais interessante do que alguém que você fala, qual é que é dessa pessoa? Eu não sei. Não sei se as pessoas estão sendo falsas, estão sendo legal. Então, a arte, ela é tão transparente que você vê quem é a pessoa através do desenho dela. Você fala, esse cara aí está copiando não sei quem, não dá para saber qual é que é. E além de tudo, copiou mal, então é pior ainda. Então, eu acho que é, tem até um, sem querer estender muito, mas tem um artista mexicano, ele que fez essa série recente que está na Netflix, que tem uma cara muito mexicana. eu esqueci o nome dessa série agora. Acho que é Maia, não é Maia? Talvez seja esse mesmo. Mas é maravilhoso, assim, a estética desse filme é muito linda. Ele também fez aquele livro, tem que ser um filme também que tinha o nome de uns livros e tal, mas assim, livro da vida, eu acho. Esse artista, ele deu uma entrevista que ele foi para a Disney mostrar o trabalho dele e ele mostrou em uma pasta cheia de trabalhos copiados dos artistas que já estavam lá dentro da Disney. E o artista que estava lá avaliando não se interessou em nada, viu o Pato Donald, o Mickey e tal, não se interessou. E ele esqueceu uma pasta ali, o artista que estava avaliando dispensou ele. E ele saiu triste e esqueceu a pasta pessoal dele. Então, ele tinha a de trabalho e tinha a pessoal. E aí, o artista falou, pô, ele se esqueceu a pasta. quando ele viu um monte de trabalho autêntico do cara. Na hora, chamaram ele e contrataram ele. Porque aquilo lá chamou muita atenção do cara autêntico. Então, eu acho que isso é importante para sempre desenvolver. E é uma coisa que às vezes a gente até sente que não é nossa, né? Porque a autenticidade, a gente acha às vezes que é uma coisa que a pessoa tem ou não tem. Mas é uma questão também de o quão diverso são os conteúdos que você consome para que você possa criar o seu conteúdo, né? Por isso que eu sempre reforço a questão de foca. Às vezes é bom focar em uma coisa para você ficar muito bom nessa coisa, mas a diversidade também ela é importante até para você ficar muito bom em alguma coisa, né? Então, tenha um instrumento. Diversifiquem é muito importante. Pelo menos, eu acho. Concordo. E aí, Marco, antes da gente continuar aqui que tem mais umas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem mais sete perguntas aqui para você já, nosso backlog de perguntas, eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre o curso de Contra o Teatro Deback, tá bom? Então, gente, eu vou... Cadê? Meu link? Cadê? Um segundo, quem sabe faz ao livro. Eu vou compartilhar com vocês como ter acesso ao curso de Conceptiartes da IBAC. Então, eu estou abrindo aqui, neste momento, a nossa página e eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que vocês acompanhem comigo como é que vocês podem ensinar nesse curso. Então, eu imagino que vocês estejam nessa tela, certo? Estão vendo o nosso webinar, estão participando no chat, estão, enfim, tendo acesso a tudo isso. E aí, se vocês clicarem... Ô, caramba. Peraí, coisa demais. Se vocês clicarem aqui em curso, cursos, vocês vão ver todos os cursos que a IBAC estão. Lembra aqueles mais de 60 cursos que eu falei que existem? Clicou aqui em games, vocês vão ter acesso aos cursos de games e aí vocês podem procurar o curso de Conceptiart. Está aqui. E aí, tem duas coisas que eu gosto de falar sempre que você abre essa página. Duas informações que eu acho muito importantes. A primeira informação, deixa eu ver se vocês estão vendo o mesmo que eu. Beleza? Estão vendo o mesmo que eu. é o tempo. Eu acho que tempo é dinheiro. Inclusive, eu vi um vídeo recentemente do Jeff Bezos. Isso faz parte. A gente precisa saber o que as pessoas estão falando por aí. E ele fala que a única coisa que a gente tem em comum, que todos nós temos em comum, independente do dinheiro que a gente tenha, é o tempo que a gente tem num dia. Então, tanto ele, que é multibilionário, quanto eu, que sou trabalhador, assalariado, temos 24 horas no dia. E aí, o que a gente faz com essas horas é que diferencia essa, enfim, as nossas vidas. Então, é isso. Dito isso, acho que quatro anos para uma faculdade é muito tempo e seis meses para um curso talvez seja uma forma melhor de aproveitar esse tempo que você tem para começar a desenvolver jogo, começar a desenvolver concept art. E a segunda coisa é o portfólio. Como o Marco estava dizendo, você pode estudar sozinho, você pode tentar com o curso, tentar com a mentoria, mas o portfólio ele conta muito. Inclusive, eu vi que tem muitas perguntas sobre o portfólio aqui e a gente vai respondê-las, mas sair desse curso de seis meses com quatro projetos, eu diria que é um grande portfólio aí que você está colocando no seu currículo para você tentar várias vagas diferentes no mercado. Então, seis meses a projetos, grava essa informação que vai valer a pena. Depois, se vocês quiserem entrar aqui no site, por isso que eu mostro o caminho, vocês podem ver aqui o trailer do curso onde o nosso professor fala um pouco mais do que eu sobre o que vocês vão aprender ao longo desses seis meses. Mas eu quero falar mais alguma coisa dessa página, tem informações muito importantes aqui que vocês podem acompanhar, mas tem algumas que são especialmente importantes, como por exemplo o que vocês aprendem. Então, o que vocês vão aprender nesse curso? Vocês vão aprender desenho profissional, vocês vão aprender o básico sobre composição, anatomia, perspectiva, luz e cor. E é o que eu falei, vocês vão sair do zero para o mil, entendeu? Mas tem que começar no zero. Então, quem já tem experiência com design gráfico, talvez vá pular esses módulos, mas ele é muito importante que o curso prepare você para o que deve é. E como o Marco falou também, os fundamentos são importantíssimos. Então, até você que acha que já sabe os fundamentos, é sempre bom ter a oportunidade de reforçar esse conhecimento, de relembrar o que você está fazendo, de fixar isso na sua mente. Ainda mais com exercícios voltados para jogos, que vão ajudar você muito mais, com certeza. Criação de personagens, então você vai ganhar conhecimento de básicos, anatomia humana, expressão facial, detalhe de festimenta, tem muita coisa aí, variação de personagem, aproveitamento de assets, é a arte de fazer um jogo, gente, umas coisas que você nem imagina. Eu convidei um game designer para falar aqui sobre o level design do Mario, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha percebido até o mês passado, que a graminha do Mario, o Mario clássico, a grama dele e a nuvem é o mesmo asset com uma cor diferente. muito doido, saber que a grama é o desenho verde e a nuvem é o desenho branco, e aí pronto, eles reaproveitaram o asset, porque naquela época você não podia ter um jogo muito grande, então achei incrível essa informação, depois eu fiquei o maior tempão observando, caraca, é mesmo o mesmo asset, que doideira. Então depois, se vocês quiserem ver essa informação, muito maneiro, no vídeo aqui do E-Bike, ou então, só abrir o Mario aí e conferir, que é muito interessante mesmo. além disso, desenvolvimento de projetos criativos e originais, que é a questão do portfólio, né gente, vocês precisam fazer esses projetos, esses quatro projetos que vocês vão ter ao final do curso, eles começam aqui, com projetos com gráficos 2D, então vocês vão aprender photobashing, outras técnicas para economizar tempo aí na hora de criar seu conceito de arte, porque tempo na criação dos seus concepts também é importante, ferramentas 3D, porque a ideia aqui é que você também tenha um conhecimento bem amplo e geral de como é que você pode, enfim, fazer o seu concept. Eu tenho um amigo, por exemplo, que não é muito bom em arte 2D, mas ele é muito bom em arte 3D, então o que ele faz? Ele cria o modelo 3D, faz um render desse 3D e aí usa esse render com concept, porque é isso que ele sabe fazer, mas esse é um getty getty aí, uma arte manha que ele usa para fazer os concepts dele, vocês vão aprender o 2D e vão aprender como as ferramentas 3D podem te ajudar a deixar esse concept cada vez melhor. E por fim, como funciona a indústria, né? Acho que o maior diferencial aí que a gente tem em ter um professor que também é do mercado é esses toques, essas dicas de não só como fazer um concept melhor, mas de como a indústria funciona e como você precisa se preparar para ela. Além disso, é importante dizer quem é o nosso professor, certo? O nosso professor é o Décio Júnior, ele é lead de arte 2D na Pug Studios, uma empresa indie, indie mais ou menos, já está gigantesca, né? Lá de Recife, se não me engano, já trabalhou em alguns projetos com a AdLive, inclusive com a Teps, com a Fantasy Flight Games, com a Dario Wolf Digital, com a InnoTable, então muitas empresas aí já passaram os seus 10 anos de experiência, então ele tem muita coisa para ensinar para vocês, eu acho que isso é importante, né? O quanto de experiência nós professores acumularam ao longo da sua jornada para que eles possam passar para vocês aqui no curso. E aí, como é que ele dividiu todos esses conhecimentos? Primeiro, introdução ao concept art, beleza? Mercado, etapa, estilo, biblioteca, depois os fundamentos do desenho, desenho gestual, peraí, ok? Eu estava vendo aqui o chat rapidinho, alguém falou, meu Deus, eu nunca percebi isso, mas acho que era a parada do Mário, então sim, é muito doido. Fundamentos do desenho, desenho gestual, desenho estrutural, simplificação do corpo humano, luz e cor, depois, personagens, composições e ambientes, photobashing, made-patching, photobashing para personagens, protocenários, depois, criação de novos conceitos, metodologia e técnicas, isso é muito importante, não basta só você saber fazer as coisas, mas fazê-las com técnica para que um profissional quando vai ver o seu portfólio, veja, hum, esse aqui sabe o que eu estava fazendo, não tem só criatividade, ele tem técnica também, ou não tem só técnica, ele também tem criatividade, então, fundamentos do design, teoria cromática, storytelling, e por fim, não, por quase fim, a introdução ao Blender, ao 3D, para que você saiba preparar as suas artes também dentro do Blender, até como preparar o seu concept da melhor forma possível para o seu modelador, para o seu artes a 3D, então, tem muitas coisas interessantes aí, agora sim, o final, que é o gerenciamento de projeto e de portfólio, é onde você vai aprender também a se mostrar, porque um artista, ele precisa saber se mostrar, e às vezes, tem jeitos bons de fazer isso, e jeitos melhores, melhores de destacar o que você é bom e o que você não é, e, enfim, o profissional do mercado vai te falar como o mercado quer ver tudo isso que você fez. E aí, opa, já é spoiler, mas falei do Photoshop e aí falei das vantagens, a primeira vantagem que eu vou falar sobre é o curso de Photoshop grátis que você ganha ao adquirir o curso de Concept de Arte. A gente sabe que são duas coisas que andam juntas e é por isso que ao comprar, ao adquirir o curso de Concept, você também adquire gratuitamente o curso de Photoshop para que você saiba utilizá-lo, você não fique meio perdido ou perdida nessa ferramenta que é utilizada no mercado, gente. As mais vantagens, deixa eu ver, tem currículo, informações importantes, central de carreira, gente, central de carreira é importantíssimo, a central de carreira é o que a gente tem aqui na EBAC que mais ajuda os alunos, por quê? que quando você estiver terminando o seu curso, você vai começar a ser encaminhado ou encaminhada para as empresas que são parceiras, sabe? Para eles verem os seus trabalhos e começarem a prospectar aí um emprego, uma vaguinha, um estágio, um júnior, uma parada interessante para você começar a sua carreira dentro do desenvolvimento de jogos. E além disso, também ajuda você a montar o seu portfólio, o seu currículo, o seu LinkedIn, de forma que profissionais vejam e se interessem por essas coisas, sabe? E além disso, também se prepara para dinâmicas de grupo, entrevistas, porque sempre pode rolar e é importante você estar preparado. Então, a central de carreira é muito importante para a gente. Aproveitem que ela também faz parte do pacote EBAC. Fez, ganhou, acabou, fez, aproveitou. E uma das outras vantagens é o curso de inglês, porque, não sei, vou confirmar essa informação, o Marco está aqui comigo, me diz um negócio, os documentos da Wild Life são em português ou em inglês? É tudo em inglês, é a comunicação oficial da empresa. Tudo em inglês, gente, é isso. Sempre que eu ouço essa informação, eu fico, meu Deus do céu, todos os documentos são em inglês, então você precisa saber falar inglês fluente, no mínimo avançado para você poder prospectar, pensar numa vaga na Wild Life, por exemplo, ou qualquer empresa do Brasil que também está, talvez não toda a documentação, mas com certeza todo mundo fala inglês com seus clientes, com seus jogadores, com a sua equipe, é importantíssimo, se preparem e aí a IBAC dá um empurrãozinho nessa questão com um mês de curso de inglês grátis na English Life. Beleza? Agora, eu tenho várias vantagens, a próxima vantagem que eu vou dar é para você, de fato, adquirir o curso. Show? Então, já sabe de central de carreira, já sabe de inglês, já sabe de Photoshop, mas como é que você adquire esse curso? aqui no site, até o dia 5 de novembro, que é amanhã, está 40%, certo? Mas, comigo e com o mar, beleza? Nós dois estamos aqui para dar uma promoção muito melhor para vocês, como é que ela funciona. Voltou aqui, para ver com vocês, para vocês não verem que eu estou mentindo, voltou aqui no nosso webinar, então, se tiver alguém no YouTube, agora, corre aqui agora para pegar isso aí. clicou aqui nesse botão embaixo do vídeo, você vai ser redirecionado para essa página onde vocês veem essa promoção. Então, em vez de 40%, é 50% de desconto. Então, de 3.650 vai para 1.825. Também dura só até amanhã, gente. Então, clica logo aqui, clicou em inscrever-se, botou o seu nome, botou o seu e-mail, botou o seu número, clicou aqui em inscrever, você garante que você está afim do curso, beleza? Você não pagou, você não se inscreveu, tipo, agora, eu assinei um contrato com a IBAC, eu tenho que comprar. Não, não é assim. Você só informou para a gente que você está interessado ou interessada em saber mais sobre o curso de Concept Art. Para tirar suas dúvidas, para aproveitar promoções, clica aí que depois, amanhã, depois desse evento, você não consegue mais clicar. E aí, você não consegue nem tirar dúvida. Sabe, importantíssimo você clicar para pelo menos deixar essa porta aberta. Ninguém quer fechar a porta nenhuma aqui. Então, clica aí, faz até essa parte. E se você tiver certeza, se você acha que você já quer começar a sua carreira com o Concept Art, clica aqui em finalizar a matrícula, você vai ser redirecionado para o site de pagamento, e aí, assim que você pagar, faz em instantâneo, você já vai ter acesso ao curso. E depois desse webinar, vai começar a desenvolver as suas Concept Art. Beleza? Então, eu espero vocês por aqui, do lado de cá, na IBAC, como aluno ou aluna, para, enfim, começar a desenvolver seus Concept Art para jogos. Beleza? Agora, galera, se não me engano, inclusive 30 pessoas já me caram. Estou muito feliz. Que bom que a gente conseguiu ajudar vocês a dar esse passo aí. Espero que mais pessoas dêem esse passo ao longo da noite. E aí, agora, eu preciso responder umas perguntas. Certo? Tem muita pergunta aqui, devem ter mais perguntas rolando, enquanto você for respondendo as perguntas, Marco. Eu vou ver aqui se eu acho mais perguntas interessantes, mas vamos tentar responder algumas. Tá bom? Então, a primeira. A primeira é do Gustavo. Ele perguntou, e quanto ao ingresso no ramo de Concept Art? É necessário ter um nível artístico de conseguir renderizar perfeitamente as peças ou com o básico de design e construção de personagens já dá para começar a mandar portfólio? Olha, o importante é comunicar. Então, se com o básico você conseguir comunicar bem o que você quer e o que o jogo precisa, dá para começar sim. A Pixel acabou de contratar um artista que eu admiro muito, não é o nome dele agora, é um nome bem difícil, oriental, e o cara tem um desenho super básico, mas extremamente criativo, de bom rosto, sabe? Então, é por aí. Tem que comunicar bem. Muito bom. Próxima pergunta, inclusive, Gustavo, se tiver mais dúvidas pode mandar. Talvez você já tenha mandado, eu ainda não ouvi, mas se a gente tiver mais coisa para responder, a gente responde. Próxima pergunta é do Edivaldo. Ele falou, eu não manjo muito de animação, a minha praia é criar personagens e cenários, e por isso eu acho que tem um link para eu explorar. Tem a ver? Então, uma pessoa que manja mais de personagens e cenários, tem espaço no mercado também, como concept art? é essencial assim, na verdade, se ele manja de personagens e cenários, se ele manja de criar, ser criativo na hora de criar e atender as necessidades do gameplay, sim, tem espaço, bastante. Não é necessário manjar de animação. Beleza. Edivaldo, se eu não entendi muito bem a sua pergunta, me avisa, faz ela de novo, que a gente refaz aqui, que eu acho que eu não peguei exatamente a essência dela, mas se eu tiver respondido, melhor ainda, quer dizer que o meu português está afiado tanto quanto o meu inglês. E aí, o Lucas Félix perguntou, uma pergunta que eu acho que sempre aparece por aqui, se você já chegou a usar o ArtStation para mostrar o seu trabalho e qual é a ferramenta que geralmente as pessoas fazem, colocam no seu portfólio? Para o mundo de games, eu acho que o mais adequado, talvez, o mais comum é o ArtStation. Se você quer trabalhar em outras, por exemplo, publicidades, design de produto, design em geral, o Behance é bem popular também nisso. A ilustração também, o Behance é muito popular nisso. Mas eu vejo mais games no ArtStation mesmo. Beleza. São muitas perguntas, você não está entendendo, Marco, a galera está aqui. Não, legal, isso já é ótimo. E aí, eu até vou falar a mesma coisa que você falou aqui. Se vocês quiserem, gente, talvez eu não vá conseguir fazer todas as perguntas, porque tem um tempo limite, mas eu vou mandar no chat o Instagram do Marco para que vocês possam segui-lo, acompanhar o trabalho dele e também tirar umas dúvidas diretamente com o Crack, para que vocês, enfim, possam não só aproveitar esse momento, mas usar desse momento como um networking, uma porta para que vocês continuem falando com ele. Networking é muito importante, gente. Vocês podem ter portfólio, podem ter conhecimento, mas networking é aquela coisa que vai fazer a pessoa lembrar de você, tipo, ah, pô, estou precisando de alguém que mande muito de traço de anime, quem sabe? Pô, vou dar um exemplo, não sei fazer isso. O Miguel sabe, então, deixa eu chamá-lo para esse frilo aqui, quem sabe do frilo ele fica efetivo, então, isso acontece muito no mercado, faça um networking, é importantíssimo, aproveitem até o fórum da EBAC e a EBAC para conhecer pessoas. Tenho certeza que o Luiz já compartilhou o Discord aí, entrem no Discord para conhecer pessoas. Já tem gente de programação, gente de game design, gente de arte, de pixel art, e agora vai ter vocês também para participar do nosso Discord e quem sabe no futuro fazer uma game jam, certo? Game jam zona, vai ser maneiro. A próxima pergunta é do Geraldo Cunha. Você acha que a transição do Procreate Pro, não, do Procreate para o Photoshop é muito difícil? Não, porque o Procreate ele foi inspirado pelo Photoshop, então, você tem um sistema de camadas muito semelhante, cada tipo de camada, os blend modes, normal, Multiply, Softlight, etc., é igual, então, é muito tranquilo, assim, eles são muito parecidos. Photoshop, ele é complexo, mas você não precisa usar ele inteiro para desenhar, sabendo pouco, você já consegue desenhar super bem, usar ele para o dia a dia. Terminei de todas, vou pegar umas últimas aqui, que eu acho que elas estão começando também a ficar mais específicas e interessante e dá chance para todo mundo. O Lucas, o nome dele é bom, eu gostei. Lucas Christopher dos Santos de Souza Souza. Se o nome dele tem de Souza Souza, ele com certeza é um Souza. Então, o que ele perguntou? O mercado brasileiro está mais voltado para um profissional generalista ou um especialista? Bom, eu arriscaria dizer que é mais para o generalista, só que isso daí é uma balança que tem dentro de cada empresa. Se a empresa é pequena, é bom que você seja generalista. Se a empresa é muito grande, eles vão acabar precisando de pessoas com um perfil mais especialista. Só que, no caso da Wild, por exemplo, a gente tem o híbrido, artistas generalistas que usam lead de diversas maneiras no dia a dia e tem, às vezes, pequenos times que tem pequenos times que usam generalistas e tem, às vezes, os artistas que são especialistas que atendem diversos times. Então, tem essa divisão, vai de acordo com a metodologia, organização de cada empresa. É o seguinte, galera, vou lançar um desafio aqui para vocês. quero saber se vocês gostaram aqui do nosso Dicas de Carreira com o Marco. E aí, se vocês gostaram, eu quero que vocês lancem a hashtag Marco faz um workshop ou Marco Workshop para ficar menor. Quero saber se vocês querem um workshop com o Marco para conversar com a Ibaki, falar, Ibaki, lancei a hashtag, a galera lançou no chat e se a hashtag subir, ficar lá Marco Workshop aí no chat, a gente vai fazer isso acontecer, não é não? Vale a pena? Vale a pena? Acho que vale. Então, estou esperando. Enquanto isso, eu vou começar a fazer as últimas perguntas, tá gente? Para não estourar muito tempo, adicionem ele no Instagram para continuar fazendo as perguntas que vocês fizeram aí. Duas. Uma rapidinha e uma um pouco mais elaborada. A do Guilherme Pereira, a pergunta dele é, até que ponto a utilização de photobashing é aceita dentro do mercado de concept art? É absurdamente aceita. Eu acho que tem muita gente que tem esse preconceito por querer ser muito ah, não, purista, né? Ah, isso daqui foi tudo eu que fiz. Eu sou assim para o meu trabalho pessoal. Eu gosto de ser mais purista no meu trabalho pessoal. Agora, para o dia a dia, não, pega a foto, pega de tudo, vai criando e tal e vai desenvolvendo ali. mas nunca copiar a propriedade intelectual de alguém. Mas usar fotos de referência para poder montar um cenário sem problema nenhum. É muito bom até, por sinal, fazer isso. Muito bom, muito bom. Viu, gente? Falei, relaxa. A EBAC só ensina o que, de fato, o mercado aprova. E aí, a última, eu não sei nem se você tem esse conhecimento, mas se não tiver também não tem problema, porque a live é gigante. a Débora perguntou se você sabe como é que é o processo seletivo na Live Life e como é que ele é feito. Eu participei muito do processo seletivo há um tempo atrás, agora ele não deve estar muito diferente do que sempre foi, tá? Mas o que é básico, né? A gente observa diversos portfólios, por isso que é bom ter um portfólio parrudo, só com coisa que você gosta com coisas que você queira trabalhar e assim a gente vai te conhecer através do seu portfólio. Não precisa ter muitas imagens, umas 10 imagens tá de bom tamanho, não precisa ter mais que isso e menos que isso também não é ruim, mas de 5 a 10 tá ótimo, sabe? Então, tem que ter muito orgulho ali e falar assim, não, isso daqui é um negócio que eu acredito, então faz um portfólio bem bacana. A partir daí a gente conversa com a pessoa, chamou a atenção, bora marcar uma entrevista. Marcou a entrevista, a pessoa tá interessada, sabe se comunicar bem, tá afim, troca uma ideia legal, você fala, pô, vai ser bom conviver com essa pessoa, né? Porque a gente às vezes convive mais com as pessoas do trabalho do que às vezes com as pessoas da nossa casa. Então, é verdade. É verdade. Nas entrevistas que eu fazia antes eu gostava muito de conversar sobre assuntos diversos, porque aí eu falo assim, pô, foi agradável o papo, vai ser, porque se a pessoa já tá lá eu já gostei do portfólio, né? Então lá é mais pra conhecer a pessoa mesmo. E se é agradável ali, faço até, eu tinha o hábito de fazer algumas críticas pra ver se a pessoa se sai bem ou não na crítica, se ela fica muito nervosa, fica reticente, tá? Eu falei, nossa, não vou nem conseguir falar se o desenho tá bom ou não no dia a dia, né? Então vai ser difícil conviver com essa pessoa, por exemplo, né? Esse é o meu approach. Acho que hoje esteja parecido. Realmente a empresa cresceu demais. Eu já não, esse departamento já cresceu também, mas eu acho que é por aí. Bom, é um approach introduzido e que eu também gosto muito. Acho que é justíssimo e deveria ser feito em mais lugares, inclusive, se não é feito assim. Agora, eu acho que a gente começa a partir pro encerramento. Queria dizer, Marco, que a hashtag subiu. Tô aqui com um bom print pra mandar pros boss da EBAC e fazer esse workshop acontecer. Não sei se vai ser pra todo mundo ou se vai ser só pra aluno. Então, se vocês querem mesmo esse workshop garantido, vir aluno da EBAC que com certeza a gente vai chamar o Marco pra fazer esse workshop. Beleza? E aí, como é que a gente pode continuar essa apresentação aqui e ir pros finalmentes? Primeiro, vou puxar a minha apresentação pra falar umas informações pra vocês. Eu acho que é muito maneiro a gente saber, de acordo com o Glassdoor, então, se vocês não conhecem o Glassdoor, ele é um site onde funcionários de empresas dão review sobre como é que foi trabalhar essas empresas. Então, dentro desses feedbacks de se é bom, se é mal, se é ruim, se é péssimo ou se é incrível, também tem o feedback de quanto é o salário nesses lugares. E aí, eu peguei lá no Glassdoor o salário de um Senior Concept Art aí no Brasil, e aí, com alta confiança, temos um salário médio de R$ 8.491, e de um aqui é Senior, certo? E aqui é Concept só, então, é um pleno de R$ 4.171. Isso é muito bom pra vocês prospectarem, terem no seu planejamento qual é a média aí de um salário nas mais diversas empresas do Brasil. Beleza? Então, fiquem com essa informação que sempre é bom. Já trouxe aqui a informação do Mário, pra trazer a informação do salário, é um pulo, espero que vocês aproveitem. Não esqueçam do desconto, pra ter acesso ao desconto, é só clicar no botão embaixo do vídeo, clica aí, porque ao clicar você não tá assinando nenhum contrato, você só tá falando pra nossa equipe que você tá afim e a gente vai entrar em contato com você. Beleza? R$ 1.825, ganha certificado, e se você não tiver como pagar direto R$ 1.825, tem 12 vezes, tem juros de R$ 1.825, aproveitem, que vai dar pena. Se você tiver muito amigo, tipo, se você for uma pessoa extrovertidaça, assim, ou já estiver numa equipe, ou, enfim, conhecer muita gente, tem, trai essa galera, porque tem desconto pra grupo, né, e é sempre interessante ver isso entre os grupos chegando e aprendendo junto, né, no final, são turmas, né, eu vi que alguém perguntou se o curso era síncrono ou assíncrono, ele é assíncrono, todas as aulas são gravadas no site de BAC, e você pode assistir quando e onde você quiser, eu, por exemplo, já vi no meu computador, já vi no meu celular, não tenho tablet, mas poderia assistir lá, e o que a gente faz é interagir no fórum, né, ver os episódios, interage no fórum, manda o exercício pro professor, eu faço curso também, tá, gente, não de concept art, eu faço de marketing, né, porque eu também tô aqui, né, na comunicação com vocês, é, e é muito maneiro, porque, assim, eu sinto que você não, você cria, sabe, os melhores espaços pra você poder aprender quando você pode aprender, eu trabalho, eu estudo, ainda faço e marketing, então tem muita coisa, às vezes, na segunda-feira tem como, mas na terça não, então aí eu jogo fim de semana, eu vou me alinhando, mas o importante é ter disciplina, beleza? vi que teve uma pergunta também sobre a Central de Carreiras e responderam muito bem aqui, eu vou até pegar essa pergunta, a escola, como é que funciona a Central de Carreiras, né, a escola presta consultoria para o aluno, para ajudar o aluno a ter as melhores ferramentas em mãos, para conseguir encontrar essa oportunidade de mercado, então a Central de Carreiras com certeza vai te ajudar, mas você também precisa ter disciplina e esforço, precisa chegar no final do curso e fazer os melhores trabalhos possíveis, né, senão não é só, ah, emprego na Central de Carreiras tem um prêmio garantido, não, tem que ser um bom aluno, tem que se esforçar. Perguntas e respostas, a gente já fez, né, já fiz bastante perguntas aqui para vocês, e aí vou trazer um depoimento aqui da nossa chefe de suporte ao estudante, onde ela fala que contamos com os profissionais brilhantes acompanhando e orientando a jornada de cada um durante o curso, e é isso que faz a diferença para a criação de um portfólio que destaca os alunos do EBAC. Já trouxe aqui alguns alunos que confirmam esse depoimento, né, que fizeram o EBAC, depois entraram no mercado e agora estão brilhando aí nas mais diversas empresas, então, lá é Atena, vem para cá, vai ser maneiro, a gente vai se encontrar aí nos corredores online do EBAC. Então, já falei do desconto, já falei do inglês, já falei do curso bônus, só falta o e-book, galera, e aí o e-book eu vou compartilhar aí no chat para vocês, então, estou compartilhando em 3, 2, 1, compartilhado, aproveitem esse e-book, leiam, absorvam, vejam qual engine você quer começar a desenvolver, e é isso, tomou sua decisão, não vou falar qual eu acho melhor, se quiserem saber, tem contato comigo, vou mandar o meu link aí também, logo em seguida, para que vocês, enfim, façam o networking comigo, a gente conversa um pouco, vai ser maneiro, sempre bom trocar uma ideia, bater um papo, e enfim, ver como é que está os cursos de debate, o Discord, o Luiz já mandou, mas eu mando de novo, que é sempre importante, encher vocês de link aí, para que vocês não percam nenhuma oportunidade, o desconto, equipe, e aí gente, muito importante dizer, que a partir da semana que vem, se preparem, porque a E-Bike vai lançar o intensivo de nove dias, The Games, então serão nove dias, onde a gente vai, mostrar para vocês, como iniciar a carreira, o desenvolvimento de games, eu preparei, esse intensivo com, muito carinho, espero que vocês estejam aqui, para participar, vamos ter um foco, aí em jogos 3D, então se preparem, ok, e tem espaço, para o concept art, tem convidados, ou na verdade, melhor dizendo, convidadas, de concept art, muito maneiro, que vai, muito maneiras, que vão mostrar para vocês, muita coisa interessante, mas também tem, de game design, de programação, de arte, 3D, de animação, de marketing, tem todo mundo, a ideia desse intensivão, é de fato, mostrar para vocês, todas as etapas, do desenvolvimento, de um jogo, beleza, vejo vocês, na semana que vem, ou aqui, nos corredores de debate, como alunos, ou alunas, beleza, junto comigo, obviamente, qualquer dúvida, em, arroba, ebac.art.br, ou 3030, ou então, no meu link, que já está aí no chat, espero ansiosamente, com vocês por aqui, muito obrigado, Marco, por aceitar o meu convite, fazer parte, deste, dicas de carreira aqui, deste webinar, foi uma honra, conhecê-lo, e, espero aí, em breve, ver você, no workshop da Ibag, certo? Obrigado aí, pela oportunidade, foi bem massa, fiquei bem feliz, que bom, espero que vocês tenham, que você tenha muitos seguidores novos, eu já sou um seguidor agora, lá no seu Instagram, espero que tenha muitos outros, vou, vou encerrar, gente, muito obrigado, até a próxima, semana que vem, ou nos corredores, não esqueçam, tchau, tchau, até semana que vem. Fui.